Olá, moris, tudo bom? Bom, gente, como vocês viram aí no título, campeões de venda, resolvi trazer esse vídeo aqui pro canal, vou falar de quatro hidratantes, tá? Novos que chegou aqui na minha coleção, vou fazer tipo uma resenha, falar um pouquinho sobre esses hidratantes, eu disse em alguns vídeos que ia trazer resenhas, falar sobre os hidratantes, né? Mas, meninas, é muito difícil chegar aqui e fazer resenha de um hidratante, tá? Então, eu resolvi trazer pra vocês aí os campeões de vendas, na minha opinião, tá? É o Elize do Boticário, Encantos da Divina e Gloriosa da Avon, Egeodolte e o Deleite Delight. Falar desses quatro hidratantes aqui pra vocês, você que tem dúvida, minha amiga, que tá pensando em comprar um hidratante cheiroso, esse mês aí, sobrou um dinheirinho legal, eu vou falar sobre quatro hidratantes, na minha opinião, são campeões de vendas, são hidratantes perfeitos, tá? Pra cada momento aí do dia, da noite, enfim, vou começar pelo Elize tradicional, o creme acetinado, é, faz pouco tempo que tá aqui na minha coleção, ele vem na caixinha, tô guardando ele na caixinha, gente, olha que caixinha linda, tá? Eu lembro quando saiu o Elize, tá? Que foi um uau no Boticário, uma febre, eu lembro que eu fiquei com muita vontade de comprar o perfume, mas é difícil, né, gente? Você dá duzentos reais, duzentos e pouco no perfume, não conhecia o cheiro do perfume, né? É, do perfume. Então, quando saiu o perfume, já saiu o creme, né? E eu fiquei com uma vontade, depois eu fiquei um pouco desanimada, porque eu tinha comprado, fazia pouco tempo, eu tinha comprado o Lily, o My Lily, né? O que saiu de linha, o My Lily, e passou a vontade. Aí, eu tava vendo a revista do Boticário e vi o hidratante do Elize. E fiquei muito naquela vontade de comprar de novo, mas eu falei, eu vou ver o hidratante, né? Eu gosto do cheirinho. Então, eu comprei o hidratante, tá? Essa faixa aí de cento e pouquinho, gente, cento e dez, cento e vinte reais. Eu paguei cem reais no meu, tá? Já faz um tempinho. Não faz muito tempo, mas já faz um mês aí, um mês e pouco. Enfim. Então, ele tem essa embalagem, a tampa é rosé gold, tá? Gente, quando chegou aqui em casa, eu fiquei assim, sabe? Uou, sabe? Aí, eu testei, passei um pouquinho aqui na minha mão e fiquei, nossa, fiquei bem, sabe? Bem, na minha opinião, esse hidratante, essa linha Elize é uma campeã de vendas da O Boticário. Muitas pessoas compram, é, porque, gente, o Elize, ele sai muito dessa linha o Lili, né? Até, entanto, todo mundo conhecia o Lili, né? O My Lili, o Lili, o primeiro Lili, né? Que ele era quadrado com a tampinha preta, muitas pessoas conheceu, muitas pessoas teve. De repente, explodiu, né? Mais uma vez aí, uma linha de acetinados de vidro, mas com outra pegada aí, totalmente diferente. Gente, eu vejo que essa linha Elize é totalmente diferente do Lili, tá? Eu testei o Lili Lumière, tá? Não curti. Eu já vejo que o Lili Lumière, ele já sai um pouquinho da casinha dos Lili, não me faz lembrar do Lili. Ele tem uma pegada aí de perfumão bem sofisticado, igual o Elize, ele tem um cheiro de perfumão, de perfume sofisticado, de um floral muito, é, muito elegante. Gente, é, eu passei aqui um pouquinho. Ele tem uns brilhos, não sei se vocês vão conseguir ver. É, na minha opinião, tá? A textura dele é diferente do Lili, tá? Ele é um pouquinho mais firminho, aqui, ó, quando você pega, ele é mais firminho. É, eu vejo que quando você espalha, ele rende mais. O Lili, ele já é um pouquinho mais aquado, né? Bom, eu quero trazer até comparação, mas, gente, eu não prometo nada, mas se vocês quiserem que eu traga a comparação entre o Elize tradicional e o Lili tradicional, deixa aqui abaixo. Gente, isso aqui tem um perfume de diva. Sabe aquele dia que você quer brilhar, você quer, ah, quer ficar linda, sabe, gente? Assim, não que todos os dias a gente não queira, né? Mas tem um dia especial ali, naquele momento ali, naquele dia que você quer falar, ah, eu quero usar um perfume pá, perfume glorioso, perfumado, com cheiro da riqueza. Vou traduzir assim, tá, gente? O cheiro da riqueza. É o Elize tradicional. Tem mais outros, tá? Eu tenho o Suíces, tá? O Elize Suíces, da Tampinha Preta. Tem o outro lá que muitas pessoas fizeram resenha falando que ele tem cheiro de macarrão, macarrão, que é um doce, né, dos Estados Unidos, um docinho. Eu não sei porque eu nunca senti o cheiro. E tem o outro também que é o Blanc, né, o Elize Blanc, que dizem que fixa, projeta horrores. Bom, gente, falar de projeção, fixação, vou tentar ser rápida aqui. Ele é um hidratante que projeta 30 minutos e ficou na minha pele 7 horas. O Elize, o tradicional. Então, na minha opinião, ele tem uma perfeita duração no meu corpo. Então, quando eu usei ele, e ele tem esse poder de ficar 7 horas na minha pele, eu não sinto necessidade de comprar o perfume, tá? Na minha opinião, ele substitui muito o perfume dele, tá? Mas, claro, minha amiga, se você quiser comprar o perfume dele e usar, também de boa, tá? Então, ele tem essa projeção aí, esse tempo de projeção e duração na minha pele 7 horas. Então, amei. Na minha opinião, é perfeito, tá bom? Por ser um hidratante. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre Encantos Divina e Gloriosa da Avon. Também novo aqui na minha coleção. Chegou aqui. Eu fiquei aí tentando comprar 4 meses, gente, e nunca vinha, nunca vinha. Até eu e minha amiga comentamos, será que isso aí não é piadinha da Avon? Será que realmente esse hidratante existe na Avon? Eu fiquei com dúvida, gente, porque eu marquei tanto e nunca vinha. De todos os preços, quando ele estava de 29, 36, lançamento, quando ele estava um pouquinho mais barato, eu marquei, nunca veio. Mas, enfim. Então, ele vem assim nessa embalagem, tá? Vermelha, com uma tampinha dourada também. Ele é um creme corporal, textura de chantilly. Ele não é um acetinado. Gente, eu nem falei sobre o Elisê em questão de hidratação, né? Eu tô meio atropelando. A hidratação dele é perfeita, tá? Perfeita. Uma hidratação deixa a pele com brilho, deixa a pele linda, acetinada, tá bom? Gente, desculpa por estar atropelando, é porque tem mais dois aqui pra falar, né? De hidratantes. Então, o Encanto, ele é assim, tá? Ele é de 200 gramas, eu fiquei decepcionada, porque eu já comprei um de ameixa e flor de alguma coisa da Avon, e ele era, parece que era 250 gramas, se não me engano, ele é muito hidratante. O meu veio pela metade, como vocês podem ver, tá? Eu usei, já testei. Gente, isso aqui é tão perfumado, ele é tão gostoso, me surpreendeu, tá? Todas as minhas expectativas sobre esse hidratante, tá? Pra mim, ele é um acetinado. A pele fica macia. Vocês sabem que é aquela textura de pele, parece que você passou um creme muito caro, ele, tá? Ele tem também aí uma projeção aí de 20 minutos, e na minha pele, gente, vou falar real pra vocês, esse hidratante ficou 6 horas. Seis horas, se ela grudar no corpo, no corpo não, na roupa igual a Elize, fica até o outro dia, tá? É porque, gente, eu tomo dois banhos por dia, então eu troco, eu tomo banho, eu troco de roupa e troco hidratante, tá? Mas, gente, é perfeito. A textura dele realmente é de chantilly, é, gente, um pouquinho, é, já é, passa, sabe, espalha bastante. Ele tem uma textura de chantilly, é, ele espalha, eu vejo, assim, até melhor do que alguns hidratantes mais caros, tá? Um pouquinho, já a sua pele fica perfumada aí por bastante horas. Gente, me surpreendeu, é um hidratante barato à vista aí do Elize, que não perde em nada. Ele tem uma hidratação boa, eu vejo que é uma acetinada porque a pele fica muito macia, tá, ó? Fica bem macia, ela espalha bem rápido, não fica pegajosa, não fica grudenta, é, é, eu vejo que é uma hidratante excelente pra dias quentes, dias que a gente soa bastante, né? É, pra viajar, porque o potinho é de plástico, eu fico com medo de levar esse tipo de hidratante pra viagem, gente, eu morro de medo, eu não levo. Eu prefiro de plástico, corre o risco ainda de quebrar, né? Vocês sabem, viagem como é, né? É, mas esse aqui, a embalagem é bem reforçada, gente, olha, perfeito, não tem o que dizer sobre esse hidratante em relação à qualidade, tá? Então, na minha opinião, ele é, ele tem sido aí um campeão de vendas aí da Avon, é, você que não conhece minha amiga, invista, ele é barato, tá? É um hidratante que vale a pena dar uma chance aí pra você testar, tá? Pra mulheres também que gostam de pegadas diferentes, ele tem uma... Eu não sinto cheiro de frutas vermelhas, não me faz lembrar de frutas vermelhas. Eu sinto cheiro de um perfume floral aqui e um pouquinho, uma saída de abacaxi. É o que eu sinto, tá, gente? Eu não sinto cheiro de morango, de frutas vermelhas, de melancia, eu não sinto cheiro de framboesa, de... De algumas aí, de algumas frutinhas vermelhas, eu não sinto, eu sinto essa pegada de flor, um algo floral, tá? E um cheiro de abacaxi, gente, por incrível que pareça, um algo frutal aqui também, tem uma mistura das flores e da fruta, mas não da fruta mais docinha em relação a morango, frutas vermelhas, mas sim do abacaxi, uma coisa mais cítrica, tá? Gente, minha opinião, tá bom? Então, você que gosta aí de um hidratante diferente, de uma pegada diferente, invista, gente, Encanto Divina Gloriosa, eu creio que é um dos hidratantes aí, campeões de venda da Avon, da Dona Avon. O próximo é o G-Dolch, que eu até falei pra vocês que quer trazer esse tipo de vídeo aqui pro canal, falar um pouco sobre esse hidratante. Gente, eu tive vários, vários hidratantes do G-Dolch e fiquei aí um tempo sem comprar, acabou o meu creme e eu tinha o perfume do Egeo. Usei, eu creio que ele acabou o ano passado e depois não quis mais comprar o perfume, tá? Porque é bom dar um tempo também, né, gente? Então, esse ano eu comprei o Egeo, tá? Gente, eles falaram que mudou a fórmula, tá? Eu, na minha opinião, que eu já tive outros cremes da linha, realmente mudou um pouco. Gente, pera aí um pouquinho, tá? Por que que eu acho... Não, acho não, tenho certeza. Quando chegou em casa, que eu abri, eu senti o cheiro, tá? Eles deram uma diminuída no cheiro do hidratante. Esse hidratante, ele era muito mais potente, muito mais perfumado. O cheiro doce dele chegava a enjoar, porque eu tive o hidratante. Eu tive aquele hidratante que, eu não sei, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver, que é uma embalagem que, compridinha, tá? Com a tampinha rosa, que era um hidratante de banho. Eu comprei dois, eu lembro, na internet. E eu tinha outro no banheiro e comprei dois, porque eu, quando eu fiquei sabendo que ia tirar de linha, eu comprei, eu fiquei tão desesperada e comprei. E tinha também o de potinho. O de potinho, ele era transparente, com a tampinha dessa, mais ou menos, dessa cor aqui, tá? Gente, eu lembro, assim, que ele era um merengue, como ele é hoje, ó. Ele era um pouco mais firminho, tá? E o cheiro, só em abrir, enjoava. Isso, eu lembro. E quando passava no corpo, gente, era uma coisa de louco. O hidratante era muito mais forte. Eu creio que deu, sim, uma diminuída no cheiro do hidratante, na minha opinião, tá? Não sei você aí, se você já testou, né? Mas isso não quer dizer que ele ainda não continua uma bombinha, tá? Ele tá numa bomba, ó. Eu lembro que só fazer assim, ó, o que eu tinha no passado, sufocava. Eu lembro que eu passava na pele e, muitas das vezes, eu tinha que tomar banho. Porque eu não conseguia. Era um cheiro muito forte, era gostoso, mas era muito forte. Eu vejo que eles deram essa diminuída, porque eu usei esse hidratante. E ele é forte, mas não é aquele forte, mas que sufoca, tá? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Eles deram uma diminuída, sim, na projeção e na fixação. Creio que não mexeram muito, tá? Mas na projeção era muito mais forte. Então, gente, hidratação dele continua a mesma. É um hidratante perfeito pra hidratar a pele. Perfumação dura horrores na minha pele. Dura aí o Egeu, ele dura nove, dez horas na minha pele. Por quê? Ele não é um acetinado. Ele é um merengue. E parece, gente, se vocês olharem aqui, ó, ele tá meio brilhoso. Se eu virar, ele cai. Ele é meio gorduroso, ó. Vocês estão conseguindo ver? Ele tem um brilho, ó. Hum, consegui. Consegui focar aqui pra vocês, ó. Então, ele é brilhoso. Quando você passa na pele, fica uma... Não é gordura, gente, de óleo, mas ele fica... Você sente que é como se tivesse um creme e mais um pouco de óleo ali, tá? É o que eu sinto na minha pele. Ela fica muito hiper hidratada. Quando você passa, assim, ó, nas tatuagens, até ressalta, tá? De tão hidratante. E essa hidratação fica até o outro dia. Se você tomar um banho à noite e não querer mais tomar banho e dormir, no outro dia você sente a pele hidratada demais, tá? E o cheiro fica aí... Gente, o cheiro do Egeu, ele gruda tanto. Se for um dia quente demais, ele fica umas nove horas na minha pele, tá? Mas se for um dia menos, como hoje, que tá chovendo aqui na minha cidade... Gente, fica até o outro dia. Se eu não tomar banho, passa essa hidratante e tomar... Por exemplo, se eu tomar à noite, vai umas sete horas da noite. No outro dia, onze horas da manhã, ainda tô com cheiro. Bem rente, mas ainda estou. Se grudou na camisola, já era. Vai ficar até quando eu lavar a camisola, vai ficar o cheiro do hidratante. No lençol, fica nas fronhas. Então, gente, é um hidratante muito cheiroso que, na minha opinião, ele é campeão de venda aí da U Boticário, tá? Dessa linha Egeu. Mudou a fórmula, creio que sim, em relação ao cheiro. A projeção dele era muito mais forte. Só você abrir o potinho, sufocava. Quando você passava na pele, ele ficava... Você passava mal. Tinha que passar bem pouco, tá? Esse aqui eu consigo passar um pouco mais sem ele me enjoar, sem me irritar a mucosa, tá? Que é o nariz. Não me dá dor de cabeça, tá? Mas, claro, se for um dia que eu tô com dor de cabeça, eu não uso esse tipo de hidratante, tá, gente? Já vamos falar a verdade, né? Mas, assim, se eu tô num dia bom, num dia tranquilo, não me enjoa, tá? É um cheiro aí de bala, de pirulito, é uma delícia de algodão doce, tá? E, gente, a textura, creio que não mudou muito, mas a projeção do hidratante mudou. Porque só em abrir, no passado, sufocava. E eles, nessa relação aí da projeção do hidratante, que ficava muito mais tempo, eles diminuíram. Mas, enfim, continua sendo um hidratante aí muito perfumado, que, na minha opinião, ele substitui perfume, porque eu comprei, né, ele mais por isso. Porque eu lembro que quando eu tinha o perfume e o hidratante, eu não conseguia usar os dois juntos. Não dava, não dava. Aí, acabou o perfume, que eu creio que foi o ano passado, e pensei comigo, vou comprar o hidratante, não vou comprar o perfume, o perfume tá aí nessa faixa aí de 100 reais, né? Porque o hidratante, ele, realmente, ele dá conta do recado, em relação à perfumação, tá bom? E a hidratação também. Então, veja o Dolce, gente, que é lindo, né? Essa embalagem rosa, claro aqui, e um rosinha mais pink, e um rosinha mais clarinho. Muito lindo. E o último, o The Leite e The Light, tá? Eu tinha o de Pupy, de 400ml. Muitas pessoas falavam pra mim que não tinha nada a ver o de potinho, o de Pupy. Eu tinha minhas dúvidas. E quando acabou, né, que eu também foi, eu creio que foi o ano passado, ou foi o retrasado, eu não lembro. Aí, eu fiquei bastante tempo sem comprar, né, o The Leite. Aí, eu resolvi comprar o de potinho, creio que foi esse ano também que eu comprei. É, se não me falha a memória. Então, gente, realmente, eles são totalmente diferentes. Creio que é um campeão de venda da Odoticário, porque é um hidratante muito diferente. Diferente, assim, até o último, tá? Ele tem uma projeção aí, muito gostosa, e também de 20 minutos. Ele projeta muito esse hidratante. A pele fica perfumada aí por 5, 6 horas. Esse hidratante aqui garante essa perfumação. Depois, ela fica bem rente, bem rente mesmo. Mas, a pele fica bem perfumada, tá, gente? Então, na minha opinião, ele é um campeão de venda. Ele é de 250. Ele é considerado como creme desodorante corporal, mas, na minha opinião, acetinado. Porque tudo que é de potinho também é acetinado, tá? Esse também, ele é já classificado como hidratante corporal, mousse e merengue. Então, assim, é dois hidratantes que, na minha opinião, são campeões de venda, de hidratação, perfumação. Muitas pessoas, minha amiga, você que tá me assistindo, tem vontade de conhecer aí uma linha mais baratinha e não sabe o que comprar. Olha, eu indico o Egeo Dolce e The Leite Delight e também o Encantos Avon Divina e Gloriosa. E também, pra uma pessoa, assim, que tá buscando uma coisinha mais cara, uma coisinha mais, um cheiro mais sofisticado, o Elize. Tá? O Elize, ele, pra mim, também é um campeão de vendas, tá? Tanto que saiu vários filhotes dele, né? Como o Elize Suisse, creio que foi o último, né? Eu tenho o último hidratante dessa linha Elize, porque a linha Elize, né? É muito sofisticada, realmente. Ele é perfumão, é pra mulheres assim, sabe? Então, minha amiga, se você tem vontade de conhecer o Elize, comece aí, tá? Pelo, os hidratantes, que eles, além de perfumar, eles hidratam muito. Você que tem vontade de conhecer também o Avon, tá? Hidratante, Avon Encantos. Esse aqui de potinho é excelente, eu já usei de bisnaga. Os de bisnaga não senti tão, assim, tanta hidratação quanto esses de potinho. Já usei, no passado, um que ele era de ameixa, alguma coisa que ele era meio... Não sei se vocês estão lembrados, na época eu vendia Avon ainda, tá? E eu lembro que eu peguei um pra mim. Tinha a tampinha, assim, dourada, e ele era um roxinho. Ele era meio roxinho, eu creio que ele era ameixa, alguma coisa. Gente, ele tinha uma hidratação tão boa, tinha um perfume tão maravilhoso, mas ele era mais consistente do que esse aqui, tá? Esse aqui é um chantilly, o outro ele era mais durinho. Ele parecia uma manteiga. Gente, ele tinha um cheiro tão bom. E esse tem também um cheiro maravilhoso, eu creio que eu vou usar muito agora no verão, porque eu sinto essa pegada de flor com abacaxi, gente. É uma delícia. Eu adoro abacaxi, pêssego, tá? Manga, principalmente nos dias quentes. Adoro sentir esse tipo de nota, tá? Ah, gente, ele é muito delicioso. Algumas pessoas falaram que ele parece com lili, eu não sei no quê. Não tem nada a ver, tá? O lili, ele é um acetinado, esse tem uma textura de chantilly. Sabe quando você bate ali o chantilly na batedeira? Mesma textura. Não cai do pote, não cai. Um pouquinho dele espalha muito bem. Não precisa você passar muito dele, porque eu vejo que mesmo a consistência sendo de chantilly, ele espalha muito bem na pele. O da Avon, da Avon, gente. Da linha Lili. Ele, você tem que passar mais produto, senão você nem sente, nem o cheiro dele, tá? Enfim, eu vejo que vale a pena conhecer esse campeão de venda aqui da Avon. O campeão de venda da linha Lisee. Pra quem tem vontade de conhecer o perfume, começa pelo hidratante. Olha, gente, eu não compro mais o perfume. Porque ele garante perfumação e hidratação pra mim, tá? Eu adoro quando eu encontro um hidratante que me perfuma e me hidrata ao mesmo tempo. Adoro, tá? É The Leite, The Light, tá? Eu creio também que seja aí um dos campeões aí também da linha O Boticário. Da linha Cuide-se Bem, tá? Que ele é da linha Cuide-se Bem. Eu creio que ele é um dos mais vendidos também. Hidratação perfeita, cheirinho super gostoso, diferente, tá? Na minha opinião, ele é maravilhoso. E o Egeo, né? Dessa linha Egeo também que cresceu, né? Tá enorme. Tem vários hidratantes. Tem vários perfumes. Mas esse aqui é o mais vendido da linha Egeo, na minha opinião, tá? E esse cheiro do merengue com docinho, essa textura do merengue, essa textura do mousse, ela é maravilhosa, deixa a pele muito macia. Então, esses foram aqui os meus campeões de vendas. Deixa aqui abaixo qual desses aqui que vocês gostaram. Se vocês quiserem que eu faça o comparativo do Lily mais o Elisee, deixa aqui abaixo. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.